Hello, hello, terceiro ano, good afternoon, how are you? I'm fine, thank you. Let's go for the video, page 121, página 121, nós estamos terminando, concluindo os conteúdos do terceiro bimestre. Congratulations! Parabéns para esta sala por chegarmos até aqui, não estamos atrasados. Bom, na aula de hoje do Zoom, as crianças, apenas os alunos montaram um relógio, ok? Let's make the clock, tá? Você pode arrancar esta página, cut the clock, você vai recortar o relógio, tá? Você pode pintar, let's color the numbers, let's color the hands, esses daqui são os ponteiros do relógio, big, big hand, tá? O ponteiro grande que você coloca no 12, 12, tá? Porque nós não temos minutos, somente horas exatas por enquanto. E a small hand, o ponteiro pequeno, ele precisa se mexer, se movimentar, ele muda, tá? One o'clock, two o'clock, three o'clock, four o'clock, five o'clock, six o'clock, seven o'clock, eight o'clock, nine o'clock, ten o'clock, eleven o'clock, twelve o'clock. Ou midday, meio-dia, midday, ok? Ou midnight, meia-noite, ok? Bom, quem não tem, porque assim, se nós estivéssemos na escola, a teacher ia entregar uma bailarina, que é aquele ferrinho que ele abre, né? Para que os ponteiros se mexam. Como nós não estamos, as crianças usaram a imaginação, algumas girls, some girls, elas colocaram um brinco, elas pegaram um brinco pequenininho e furaram aqui, ó, no meio e colocaram os ponteiros. O ponteiro grande pode ser colado, ele fica parado no 12, 12, só o ponteirinho pequenininho que tem que se mexer, tá? Quem quiser escolher uma hora qualquer e colar, no problem, tá? One o'clock, two o'clock, o relógio é seu. The clock is yours, ok? Come on, let's go. Repeat, como que a gente pergunta que horas são? Que horas são agora? What time is it, please? What time is it, please? Ok? Bom, eu quero que vocês vejam na plataforma o trabalho oral, oral homework, tá? Eu já coloquei para vocês lá. Look, tá? Oral homework. Para entregar a semana que vem, vocês vão me mandar um áudio no WhatsApp, porque na plataforma eu não estou conseguindo fazer o download e eu preciso guardar os meus arquivos, tá? Então, vocês vão cantar esta música, o Happy Day, with your family, com a sua família, tá? Como se fosse um cara o quê? Seguindo o tempo da música. Tem um vídeo aqui explicando, tá bom? Thank you for all. Obrigada por tudo. God bless you. Kisses. Bye, bye.